Olá amigos do Fazenda Rio Grande, Muriel, Murimil, hoje eu estou aqui no restaurante Madalusso, restaurante que está proporcionando, certo, uma palestra exclusiva do Jair Messias Bolsonaro e eu quero que vocês deem uma olhada de como que está sendo o preparativo da palestra aqui, né, o restaurante Madalusso, eu vou gerar a câmera e conforme vocês estão vendo atrás de mim, o preparativo para todo esse evento, né, daqui a pouquinho ele está chegando aqui e a partir, de agora ele vai dar, falar um pouco, né, da candidatura dele, vai explicar o que que está acontecendo, quais são os, entendeu, as intenções como presidente, né, o delegado Franciscini como secretário-geral dele aqui, a palestra vai ser bem interessante, vai ser bem bonita, vai ser bem agradável, as moças do restaurante e também do partido, né, PSL estão aqui organizando todos aqui, que é bem legal para que você possa interessar. Então, me acompanhe, logo mais estarei gravando o depoimento dele e logo mais nós estaremos voltando aqui para você nos acompanhar. Então, fique um abraço e até mais ver, tchau, tchau. ...de desempregados. Cerca de 13 bilhões de reais desviados da Petrobras. Mais de 123 bilhões de reais perdidos para a corrupção. E 60 mil pessoas assassinadas só no ano passado. O país precisa sair do V&B. ... São Paulo e o Bolsonaro presidente do Brasil. 1, 2, 3, 4, 5 mil. E é o Bolsonaro presidente do Brasil. 1, 2, 3, 4, 5 mil. E é o Bolsonaro presidente do Brasil. 1, 2, 3, 4, 5 mil. Pessoal, vou iniciar com os triângulos que é o meu grande amigo Eduardo Bolsonaro Onde está o Eduardo? O Eduardo está chegando Queria agradecer a presença de todos vocês Queria agora apresentar a todos vocês um grande amigo Estava procurando ele, Eduardo Bolsonaro Eduardo, chega aqui Eduardo, meu grande amigo Deputado Federal, amigo Brasília Policial Federal, advogado Tem feito combate sistemático e corajoso A tudo que nós que estamos aqui hoje Repugnamos em Brasil Então com vocês Meu amigo Eduardo Bolsonaro Eu vou ser breve porque vieram aqui A gente insiste em nos ignorar Mas a resposta deles está chegando Mas eu queria pedir para vocês Só para que atendem Para o que eu falei antes do embate Em puta grossa Para que assistam os vídeos do professor Olavo de Carvalho Que a nossa guerra Cada frente dessa de desarmamento Ideologia de gênero Kit gay E essa esculpação que fazem Para os seus direitos humanos Tudo isso tem raiz em uma coisa só É nessa doentia mentalidade marxista Que a todo momento vai se renovando Mas a todo momento tentam posturar Através da legislação Com que o nosso produtor rural Sofra com esse dedo Que nós sofremos nas ruas Com os direitos humanos E assim por diante Então meus caras Eu me apresento aqui Mas acho que vocês vieram ouvir outra pessoa Muito obrigado Um abraço a todos E fiquem com Deus Pessoal antes de passar Para o Jair agora Já fiz o agradecimento A cada um de vocês Jair Aqui hoje Não tem pão com mortadela Quem faz o problema Paga por cada um Que está aqui dentro Quem veio aqui Vem do próprio bolso Porque sabe Que cada vez que o político O pão com mortadela Com 50 reais Contratando gente Com sindicatos pelas ruas Vende o futuro Dos nossos filhos Dos nossos netos Quem veio aqui pagou Muita gente me procurando Falou Mas a campanha do Paraná Sempre foi assim No Mar da Moça Sempre foi assim Nos restaurantes O pessoal era um convidado Quando eu falei Para o Jair Que eu ia fazer Esse Eu falei para ele Nós vamos fazer o primeiro O primeiro Almoço Ou jantar Verdadeira E que cada um Que sentasse na cadeira Estivesse pagando O seu almoço E mostrando Para todo o Brasil Que aqui tem gente De meio do Paraná Que aqui é a terra Da Lava Jato Que aqui é a terra De São Paulo Que aqui o Lula É recebido com ovo Ovo emete Do ônibus verde E que ninguém daqui Que se manifestou Deu tiro naquele ônibus Aquele tiro Saiu de dentro Do próprio ônibus Aquele tiro É para tirar de foco A vergonha Que foi aquela vana Do Lula Um fiasco de público E o que tinha de público Era pago Um fiasco De relacionamento Com as cidades Porque as cidades Não queriam ele Nós andamos Ontem Curitiba Todo Do aeroporto Até o nosso Comitê central Toda a nossa Pé pela rua Nenhuma Manifestação Contra Muitas pessoas Podem não concordar Ideologicamente Mas ninguém faz Hoje Nenhuma ação Contra Bolsonaro Porque entendem Que a posição dele É de um homem Honesto Eu não concordo Mas ele é honesto E pode mudar O meu país Eu quero que ele mude De determinado assunto Mas ele é o cara Correto E linhadura Que vai voltar Com os eixos Nesse país Que está Sem rumo Sem controle Eu aceitei Seu desafio Meu amigo Jair O desafio De Davi Versus Golias Davi Versus Golias Enfrentar Dois ex-governadores Enfrentar Uma senadora Da república A minha candidatura Pré-candidatura Ao senado É justamente Para aposentar Leise E aposentar O Requel Tira-se Da república Não é vergonha Subir em Pio elétrico No centro De Curitiba Para defender Lula Defender Os bandidos Da Lava Jato Ninguém aguenta mais E esse Davi Enfrentes E Golias Presidente Golfinado Ele tem uma coisa Que também existiu Em toda a história Bíblica Nós temos uma seta Na mão e uma perna Que você também tem No seu partido agora Está aqui na sua frente Quem não tem preço Quem não se vende E quem está com você Agora Amanhã No dia da eleição E no dia seguinte Para ajudar A comunicar esse país O povo brasileiro De verdade Eu encerro Eu encerro e passo a palavra Gente Te falando uma coisa Muito séria Se eu pudesse Te fazer com um amigo Nesses últimos anos todos Que tenha dado O país Que abriu mão Do partido No tempo de TV Com o fundo partidário Abri mão De toda a estrutura De campanha Que eu tinha Para ser o secretário Nacional do partido E aceitar Coordenar junto Com o Juliano Com o Eduardo Com o Gustavo Perliano Com tantos outros Que estão aqui Ajudar a coordenar A tua campanha Porque eu acredito Numa mudança E se eu pudesse Te deixar Um pedido Um pedido E se vocês Concordarem Eu gostaria Que vocês Concordando Aplaudissem de pé Recebem o pedido Eu queria ver O juiz Sérgio Moro No Supremo Tribunal Federal Eu queria ver O juiz Sérgio Moro Que você O juiz Sérgio Moro Foi O juiz Sérgio Moro Eu sim Eu oro Que eu sou O juiz Sérgio Moro Essa é a opção Que você Como presidente Ou seja O juiz Sérgio Moro Ele não vai ser O juiz Sérgio O juiz Sérgio Moro Eu não vou dar Nesse dia Se repetir Mas ele vai estar Com esse povo Brasileiro Todo-não Com ele Gente O juiz Sérgio Moro Que vocês Estão de pé Com vocês O mito O alívio O homem Que vai mudar O país Jair Messias Bolsonaro Primeiramente Obrigado a Deus Por essa oportunidade Obrigado a vocês Pela confiança Sou capitão Da reserva Do exército E há 30 anos Sou político Sei o que acontece Lá dentro E porque o Brasil Um país tão rico Cada vez mais Está numa situação Bastante No mínimo Com pressa Nós temos que ter fé Temos que acreditar Buscar nossos objetivos Não precisa ter obsessão E esse objetivo Pode ser atingido Há 4 anos Eu pensei comigo mesmo Como eu posso Eu Um político Ignorado Dentro do parlamento Massacrado pela esquerda Não muito bem-vindo Não muito bem-frequentado Nas páginas Dos jornais Como eu posso chegar A presidência Com um plano Bem articulado E obviamente Exercer uma data Que possa Reproduzir Reproduzir Em benefício Para todo o Brasil E comecei a trabalhar Nesse sentido Sem partido Sem dinheiro Sem ninguém comigo Mas aos poucos O povo foi se aproximando Outra vez O repórter Perguntou pra mim Bem intencionado Porque essa Infelizmente Ainda é a política No Brasil Sem medir Como você vai chegar lá Eu falei Então não chegarei Fui lá No capítulo de João 8.32 E conhecereis a verdade E a verdade Boziria Tará Não é que não temos Outro caminho Esse é o caminho Certo a ser seguido Conheci há 3 anos Julio Evelos Está do meu lado aqui O primeiro grande contato Do Nordeste Foi com ele Já deu suas cadeladas Na sua vida Para a Grécia Como já tem na minha também Mas foi um tremendo Aliado Para nós Começávamos a Traçar esse plano Vamos em Roraima Como é que pode Um estado Uma terra Tão rica Como aquela Subsolo Inigualável No mundo todo Solo Agricultável Reservas hídricas Reservas Potenciais De energia Eólica Energia solar Ser um estado Que depende Quase integralmente Da energia Produzida na Venezuela Fui lá Vendemos o nosso peixe Com verdade Dentro de uma faculdade Onde Você sabe A dificuldade minha Grande ainda Existe Nesses Centros Vai lá Era uma faculdade Diferente E na faculdade Catedral Falamos em Como podemos Sem dinheiro Resgatar E fazer Roraima Um grande estado O mesmo Em honros Estados do Brasil Como por exemplo O estado do Amazonas Como é que pode Uma área riquíssima Como aquela Ainda temos gente pobre Vivendo nos seus homens Fomos para o Nordeste O que podemos Apresentar para o Nordeste Fomos buscar Inspiração Israel Olhem o que aquele Povo não tem E o que eles são Olhem o que nós Temos e nós Não somos Fui ver A piscicultura No deserto Fui ver A agricultura Deles Uma viagem rápida Dez dias sim Mas é um povo Extremamente Amável Que quer Fazer parceria Conosso O mesmo Na dança Nossa Na Ásia Japão Coreia do Sul E Taiwan O que esses países Têm Não tem quase nada Perto de nós Taiwan Tem aquele Problema Uma China Mas é um pedaço Extremamente democrático E pungente Naquela região Que não foi lá Para criar problemas De estado Fui ver Como eles sobrevivem Basicamente É uma ilha de pedra Como é que eles podem Chegar A uma situação econômica Que se encontra No momento Que traduz-se em paz E infelicidade Para o nosso Como e nós aqui Com tudo aqui dentro Continuamos sofrendo Ficamos na mão De velhas pessoas E sempre na política Que nada tem A nos oferecer A não ser mentira Por ocasião das eleições Ouso dizer a vocês Grande parte do parlamento É gente que presta É uma minoria Que contamina Essa parte Um pouco menor E essa forma De fazer política Tem que ser mudada Então onde eu vim Então a minha vida Pregressa Lá no Vado Ribeiro Região mais pobre Estado de São Paulo Que está com problema agora Por quê? Começamos com o governo Do PT E agravou-se Do governo Temer A economia lá é banana Estamos importando Bananas do Equador Realmente nós somos Um país De políticos Bananas Como aqui se fala E já é o negócio Tem aqui um Nordechino Júlia Lema Do meu lado Estamos importando Indiretamente Via pasta de coco Coco Da Indonésia Para o Nordeste Etanol Dos Estados Unidos Livre do Paraguai Não podemos continuar Um país Voltado para esse tipo De economia Queremos abrir Um comércio Sim Queremos abrir Conversar com o mundo todo E em especial Sem confiar em Em ideológico Como vem sendo feito Pelo Mercosul Nos últimos anos Queremos sim Buscar a desregulamentação De muita coisa No Brasil A desorganização Dar ao Produtor Ao empreendedor A liberdade Para agir Para negociar Para buscar comércio Até mesmo No mundo todo Deixar Tirar o estado Do jugo Dessas pessoas Querem produzir Porque grande parte Da galotada De 16 a 24 anos Gostam de mim Segundo as pesquisas Do Paraná Pesquisa Que foi feita Essa Em Guilherme Há pouco tempo 40% Dessa galotada Que está conosco É uma galotada Que com a liberdade Da imprensa Dessa que nós temos A virtual E por parte De alguma imprensa Ainda que resiste Ao politicamente Correto Eles aos poucos Deixaram De ser presas Da permissão Hipotética Da esquerda Que está aí Que sempre prega Se você está mal A culpa é do outro Que está bem Não é assim O que vai nos libertar Da ignorância E da miséria Por tabela É o conhecimento E não Programas Assistencialistas E a galotada E a galotada A galotada Assimilou Essa ideia O que eu prego Não é a perfeição Hipotética Da esquerda Explica a realidade A verdade Como sair Desse atual Estado de coisa Da doutrinação Escolas Do marxismo Dos livros Que ensinam Que o socialismo É um paraíso E o capitalismo É um inferno Nós temos Como começar A mudar isso Mas Para fazer isso Você tem que ter coragem E contar com uma coisa Que os outros políticos Não tem Que são vocês O povo do Brasil Empresados A grande maioria De Curitiba Aqui Primeiro Meus parabéns Para o aniversário Da cidade Mas Empresados Eu inclusive Tenho dito Se aparecer alguém Que eu acho Que é melhor Estou pronto Para me indicar Vamos em frente Nós temos Uma oportunidade Ímpar De fazer política De forma diferente E eu venho anunciando Ao longo do tempo Tanto é verdade Que nenhum partido político Procurou para fazer Aliança A gente sabe Quanto custa isso Nós pretendemos Que Deus quiser Por ocasião do início De uma possível campanha Já anunciar o ministério Para que os senhores saibam Qual será o nosso time Que o time dos outros Vai ser decidido Lá no porão Do Jamuru Morte Ampli E nós do Brasil Nós políticos Somos um pecado De vocês E o Brasil Só poderá ser grande Forte Se vocês Se fortalecerem É difícil Falar em voto Em política É difícil Até porque A gente aprova O voto impresso Em 2015 Uma proposta Nossa lá E depois O TSE Não quer cumprir Integramente A legislação Do voto impresso E digo mais Se a gente conseguir O cumprimento Do voto impresso Não haverá Segundo turno Servi a parte Do meu exército Brasileiro Por 17 anos Cheguei até O glorioso Posto de capitão E vamos continuar Servindo a pátria Para levar a gravata Assim como Servi a pátria E achamos Que vamos servir Daqui a pouco Servi a pátria Todo aquele Que está do lado Da lei Procura o bem Do próximo E busca Probedir Com as nossas Próprias pernas E não Buscando Escoragem Nas tentas Do Estado Nós temos Como fazer Um país Diferente O que nós Temos aqui Ninguém No mundo Tem Em especial O seu povo Juntos Chegaremos lá Bolsonaro Presidente Nós Elegeremos Esse ano Tenho certeza Um homem Ou uma mulher Honesto Que tenha o Deus No coração E que sejam Patriotas Por isso O nosso clito de guerra Encerramos Brasil acima de tudo Deus acima de tudo Amor 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 A entrega do oficial Presente A miniatura Do Jair Bolsonaro Com a página presidencial E um fuzil Amor A salve de palmas O presidente Tem que beber barra Em vagabundo Então vamos ficar fazendo Uma trilha Com isso Um convite Independente De vir Da próxima região Que vão ter pelo menos 200 armados Aqui dentro A arma Mais de defesa Nessa vida É garantia Da nossa liberdade O Brasil tem essa Locação E a grande maioria Da nossa população São gente honesta Trabalhadora E responsável Para no futuro Se assim O desejar A exemplo Do povo americano Ter sua arma de cubo Pessoal Só mais um instante Todos que estão aqui Hoje Conhecem uma das tradições Aqui de Santa Felicidade Do restaurante Matalusso Que é a entrega Que é a entrega De uma foto Da pessoa Da autoridade De um líder Que passa por esse restaurante Para que ele seja colocado Eu queria convidar Dona Flora Que é a proprietária Aqui do restaurante Matalusso Marcelo Também Para que viessem até aqui Fazer entrega simbólica De uma foto Não sei se o cara Não está aí também Não é lá fora E os garçons Que estão nos assistindo Que quiserem Vim fazer uma foto É a última foto Que o Jair esteve Aqui do Jair Tem que se mostrar É a foto do Jair Dentro do restaurante Dentro da cozinha Do Matalusso Na última vinda De ele aqui E tem uma folha Para fazer entrega simbólica dele Para que ele seja colocado E lembrado no Matalusso Como o primeiro político Que dê chance presidencial De direita Para ser candidato Dê uma foto Dê uma foto Dê uma foto Viva 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 Muito obrigado a todos. Muito obrigado da Clara Manaus. Os garçons podem vir aqui na frente para fazer a foto. O pessoal só libera um pouquinho aqui na frente e quer. E lembrando, muito obrigado a todos vocês. Obrigado pela oportunidade. Às 14h de ontem de volta para o povo. Já estou com saudades do Paraná. Primeiro, 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 um abraço. Valeu, pessoal. Vamos almoçar, gente. Enquanto isso não precisa vir todo mundo. Nós vamos estar com ele. Tá, gente? Depois eu vou começar a sair de uma foto também. Ótimo. Tchau. 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 Tchau.